História de hoje, o coral das aves em A Festa da Primavera Era uma linda tarde de primavera, a fazendinha estava toda florida e as crianças felizes porque hoje elas tem aula de canto com o professor Cruz, o avestruz Eles estão ensaiando para a apresentação que farão no final de semana na Festa da Primavera Todos da fazendinha estarão lá e o coral das aves cantará uma bela música feita especialmente para esse dia Chegando na escola de canto, são recebidos pelo professor Cruz Ele é um professor muito querido, as crianças gostam muito dele Quando entram, logo ele pede para que cada um, na sala, faça o seu canto Marujinha Corujinha começa fazendo Muito bom, diz o professor. Agora, a Sandrinha, e ela começa. E logo... Boa, Sandrinha, diz o Sr. Cruz. Agora, é a vez de Simão. E ele faz. E em seguida. Ótimo, Simão, diz o professor. A próxima é a Ema que faz. E depois. Muito bem, Ema. Agora, Davi faz seu canto. Ele faz. E em seguida. Legal, Davi, diz o professor. Nicolau faz. Fifi, 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 Fifi. Muito bom, elogia o professor Cruz. O último a fazer seu canto é Johnzinho, que faz. E em seguida. Fio, 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 fio. Depois de cada um fazer o seu canto, eles aqueceram a voz. Todos faziam. Ao terminar o aquecimento, o professor diz. Cada um tem o seu canto. Mas se nós cantarmos todos juntos e no mesmo ritmo, seremos como uma só voz. Então, bora ensaiar, galerinha. E eles ensaiaram, ensaiaram, ensaiaram bastante a música que vão cantar na festa. E depois foram para casa. E em casa eles continuaram ensaiando até chegar o grande dia da apresentação. E era uma linda manhã de sábado, o dia da festa da primavera. Estavam todos reunidos, admirando as lindas flores e comendo muitas frutinhas. Até que chegou o grande momento da turminha mostrar o seu talento. O professor sobe em um palco e apresenta a turminha. Ele diz, agora, teremos um grande espetáculo do coral das aves. Eles vão cantar uma música feita especialmente para a festa da primavera. E ele diz, bora para a musiquinha pessoal. As flores se abrem, a primavera chegou. E todos já dizem, para a festa eu vou. Cantar e dançar, rever os amigos. Brincar se alegrar, também brincar os figos. Estação tão bonita, primavera encantada. Primavera querida, anima a passarada. As flores se abrem, a primavera chegou. E todos já dizem, para a festa eu vou. Cantar e dançar, rever os amigos. Brincar se alegrar, também brincar os figos. Estação tão bonita, primavera encantada. Primavera querida, anima a passarada. No fim do espetáculo, estavam todos cantando e dançando junto com o coral. E bateram muito as suas asinhas e assobiaram. Mostrando o quanto gostaram. A turminha agradeceu e ficou muito feliz por ter conseguido cantar e alegrar a todos. Depois do espetáculo, continuaram na festa, se divertindo com suas famílias e amigos. Logo, voltaremos com mais historinha da turminha. Mas, enquanto isso, não esqueçam de curtir, clicar no sininho e se inscrever no canal. E até a próxima historinha. E até a próxima historinha.